Olá pessoal como é que vocês estão aqui em casa estamos todo mundo bem tá bom iniciando mais vídeo aqui em casa hoje vai ser um vídeo de faxina espero que vocês gostam tá bom hoje vou começar a faxinar a casa já é tarde tá porque de manhã eu acordei cedo hoje para faxinar mas a coragem me deixou né mas de manhã também eu tinha que fazer umas coisas fui lá fui lá no centro né comprei algumas coisas também né então nem deu para faxinar de manhã né então agora vou faxinar mais a tarde tá que tá mais tranquilo tá bom e eu espero que vocês gostem do vídeo e para você que está chegando aqui agora seja muito bem vindo no meu canal e me chamo atila costa sou casada e sou mãe da cristal e da pérola aqui no canal gravo vídeo rotina de casa com brisa e muito mais caso você goste desse vídeo não se esqueça de assistir o outro vídeo que tem aqui no canal tá bom então bora lá para essa faxina tá bom vai ser também a última faxina que eu vou dar né antes de eu viajar lá para a goiânia né antes da cirurgia da cristal então esse aqui vou tentar fazer algumas coisas aqui tá então bora lá para faxina né organização faxina eu vou lavar a casa né então bora lá né mas antes de começar vou mostrar para vocês aqui tá como que tá a casa tá não tá arrumadinho não tem algumas coisas fora do lugar tá vou virar a câmera aqui para vocês verem começando aqui pela cozinha da cozinha tá bom pra vocês verem tá cozinha tá assim tá bom a única coisa que fiz de manhã foi lavar a louça da janta tá porque eu tava fazendo comida para não acumular então tá assim as vazias tá assim o chão tá assim também né os meninos derramou comida ali ó ali tem arroz tá banheiro também tem que se lavar vou lavar tudo aqui né mostrar para vocês aqui como é que tá aí o banheiro do da que fica na cozinha né aí entrando aqui na sala sala também tá assim tá bom só tá muito bagunçada não aqui também tá aqui tá assim a cama das meninas aqui tem roupa das meninas para mim dobrar roupa minha também para dobrar né bora ver se eu vou trobar se usou para hoje gente que nossa se eu terminar aqui tarde nem tem como né aí entrando aqui né a bagunça dela vocês já sabem né a cristal tá ali já né cristal aí a bagunça fala oi pessoal não fala direitinho pode ficar gritando aí pra vocês verem agora bora lá pra sala né olha a outra sala essa aqui é sala de jantar né jantar aí pra vocês verem essa sala aqui tá assim toda bagunçada aí trem ali roupa de menina ali não cristal para aí essa que o meu também meu quarto também eu não arrumei gente que eu acordei tarde também né como eu falei aí pra vocês verem nem arrumei o quarto também não tá vou arrumar também o quarto tá bom então tá assim ai tô até descrente nossa então bora lá né aí a sala a sala a área aqui de fora tá assim tá bom a única coisa que eu lavei também foi a área lá da outra área lá que fica aqui eu joguei uma aguinha nela tá bom que eu aproveitei que eu tô batendo o trem é negócio aqui aproveitei e lavei ela tá aí a única coisa lavando aqui só não vou mostrar porque a pérola tá bem ali a 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